O que está faltando por aí aqui no Victor Auto Peças tem sobrando, por isso que tem o melhor preço, não é verdade, Aldair? Exatamente. Recebemos extintores Resil, ABC, 5 anos de garantia, todos os modelos, todos os veículos. Esse aqui, por exemplo? Pronta entrega, linha, esse é linha Volkswagen, linha Fit, linha GM, Hyundai, todos os modelos, inclusive picape. O extintor picape desse aqui hoje, caminhão, você vai pagar em torno de 160 reais. E aqui? Aqui na Victor Auto Peças vai pagar apenas 80 reais qualquer modelo. Preço único, qualquer um desses. Preço único, qualquer modelo. Esse aqui, qual que é? Esse é a linha Volkswagen, linha Fit, que é os principais dos carros mais novos, todos esses modelos. Bom, muito bem, olha só, já tem gente ligando, é claro, por quê? Vai querer aproveitar. 80 reais, não é verdade? 80 reais, uma parceria da gente com essa promoção, só essa semana, até o final do mês vão manter, ou enquanto durar o estoque, apenas 80 reais. Por quê? Tem sobrando, por aí está faltando, é que tem em estoque preço de custo praticamente, endereço. O Antônio Alves, 408. Telefone? 3366-5144. O seu carro pedir? Peça para a Victor Auto Peças.